O que é preocupante, repare, o juiz Sérgio Moro, como disse no início, ao vir aqui a Portugal, achou que podia comentar livremente um processo judicial português e vê-lo de uma forma muito cínica, que é aliás uma característica do ministro. O ministro, na prática, o que sugeriu foi que Portugal, digamos, devia fazer aquilo que muitas vezes faz no Brasil, condenar-se sem julgamento. Eu percebo o que está no espírito dele. No espírito dele está a seguinte ideia, que verdadeiramente o Ministério Público pode fazer tudo. Investigar, acusar e também julgar. Mas, na verdade, isso é um sistema que os teóricos do direito classificam como um sistema inquisitorial, era assim que se fazia na Inquisição. Quem acusava também julgava. O sistema democrático não é assim. Quem julga é independente das partes. Quem julga não é do Ministério Público.